Chama ela pra tretar, que quando chega lá é só piru na tua buceta Então chama ela pra tretar, então chama ela pra tretar Que quando chega lá é só piru na tua buceta Olha o recadinho que eu tenho pra tu Olha o recadinho que eu tenho pra tu Olha o recadinho que eu tenho pra tu Flexiona aqui, lá vai piru Flexiona aqui, lá vai piru Flexiona faz a posição, isso de quarto mesmo, vai Isso, é isso mesmo que eu tenho pra falar pra tu, só flexiona Flexiona aqui, lá vai piru Flexiona aqui, lá vai piru Flexiona aqui, lá vai piru Flexiona E conta pro baile, que no baile hoje vai ter Papo de que? Papo de que? Papo de ficar louco e depois eu te comer Papo de que? Papo de que? Papo de ficar louco e depois eu te foder Aê, aê, bagulho doidão pra intimar todas as favelas Vai caralho, ela na ruinha, 17 Pantanal Eu não posso esquecer do Jandaião Baile da Zack, caralho, baile de rua, fluxo, encosta Chama ela pra tretar, que quando chega lá é só piru na tua buceta Então chama ela pra tretar, então chama ela pra tretar Que quando chega lá é só piru na tua buceta Ó o recadinho que eu tenho pra tu Ó o recadinho que eu tenho pra tu Ó o recadinho que eu tenho pra tu Flexiona aqui, lá vai piru Flexiona aqui, lá vai piru Flexiona, faz a posição Isso, de quarto mesmo, vai Isso, é isso mesmo que eu tenho pra falar pra tu Só flexiona E conta pro baile que no baile hoje vai ter Papo de que? Papo de que? Papo de ficar louco e depois eu te comer Papo de que? Papo de que? Papo de ficar louco e depois eu te foder Aê, bagulho doidão pra intimar todas as favelas, vai caralho Ela na ruinha, 17 Pantanal, eu não posso esquecer do Jandaião Baile da Zaque, caralho, baile de rua, fluxo, encosta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado